Música Unidade 4 Future Plans Aula 14 Revisão e Avaliação Hello students, good afternoon, boa tarde a todos, we are start, né, estamos começando aqui nosso último dia de aula, né, com a nossa revisão e avaliação, ok? Vamos então revisar todos os conteúdos das nossas aulas anteriores dessa unidade 4, ok? E a primeira coisa que nós vamos ver, né, pra gente entender o que nós vamos revisar é o diálogo, when I was at college, quando eu estava na faculdade, acompanha aí. Sometimes I miss college, it was a wonderful moment for me. Really? This weekend I was also thinking at this time. I remember we used to have lunch every Saturday at the college snack bar. True, after that we left college and went to the local pub to see Julie and Sammy sing together. They used to sing together, but they don't do it anymore. Good times, right? Really good times. Então vocês acompanharam ali, reviram, né, reviram, na verdade, este vídeo, né, esse diálogo que a Júlia, não, a Dani, né, e o amigo dela estão relembrando da época da faculdade, né, gente? Bom, vamos relembrar o que significam essas palavras, essas expressões, então, que eles estavam conversando, né? Vamos ver o understand the dialogue dessa conversa, desse diálogo aí, acompanhem na próxima imagem, ok? Vamos relembrar essas frases. Sometimes I miss college. Sometimes I miss college. Às vezes sinto falta da faculdade, né? Às vezes sinto falta da faculdade. Próxima expressão. I was also think at this time. I was also think at this time. Eu estava pensando nessa época. Eu estava pensando nessa época, ok? A próxima frase é... We used to have lunch every Saturday at the college snack bar. We used to have lunch every Saturday at the college snack bar. Nós costumávamos almoçar todos os sábados na lanchonete da faculdade, né? Nós costumávamos almoçar todo sábado na lanchonete da faculdade. Então, vocês acompanharam ali as principais frases desse diálogo, tá? As três principais frases desse diálogo, que fala justamente, né, de saudade, né? De quando eles estavam na faculdade, né? Eles estão mais velhos agora e eles sentiram saudade ali daquele momento que foi importante para eles que foi quando eles estavam na faculdade, ok? Vamos rever esse vídeo novamente, esse diálogo, para a gente poder entender agora o que eles estavam falando melhor. Vamos lá. Sometimes I miss college. It was a wonderful moment for me. Really? This weekend I was also thinking at this time. I remember we used to have lunch every Saturday at the college snack bar. True. After that, we left college and went to the local pub to see Julie and Sammy sing together. They used to sing together, but they don't do it anymore. Good times, right? Really good times. Então, vocês viram aí o saudosismo, né, da Dani e do amigo dela relembrando dos momentos da faculdade, que foram momentos muito bons, ok? Bom, gente, vocês viram que eles estavam ali no local que era um restaurant, né? E durante as nossas aulas nós vimos um vocabulário novo, né? E esse vocabulário novo foi o vocabulário de eating out, né, que significa comer fora. Vamos, então, relembrar o nome dos locais relacionados à comida agora. Acompanhem o vídeo aí e observem. Então, vamos lá. vamos rever o vídeo agora. Temos aí a palavra restaurant, que significa restaurante, tá gente? Só para relembrar. Eu tenho pub, né? Que significa bar. Agora eu tenho drive-thru, que é esse tipo de restaurante aí, de lanchonete, né? Que você entra com o carro. O snack bar, que é a lanchonete. Ok? Snack bar é lanchonete. O fast food restaurant, que são esses restaurantes de comida rápida, né? Que você se serve. Ou também, né? Que tem esses tipos de lanche, como sanduíches, salgadinhos e tudo mais. O próximo que eu tenho agora é o bistrô, né? Bistrô, que é um restaurante bem requintado, né? Chique. E o nosso último vocabulário é o café, né? Que é um local onde você toma café, caputino, né? O que pode ser dito, traduzido como cafeteria também. Tá bom? Então, vocês acompanharam o vídeo do vocabulário eating out, né? Que é um vocabulário muito importante, que revemos e vimos nas nossas aulas aqui da unidade 4. Ok? Agora vocês vão ouvir, né? No listening and writing. E logo depois que vocês ouvirem, né? Vocês vão ouvir e treinar aí na sala de aula para melhorar a pronúncia, né, gente? Porque é importante. E quando terminar, eu vou manter essas palavras aí e vou escrever a tradução para que vocês possam anotar e revisar as anotações de vocês também, tá bom? Então, treinem o listening. Daqui a pouco a gente vai para a tradução dessas palavras também ali na... escrever elas para vocês. Vamos lá. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Bom, agora vamos verificar essas mesmas palavras, né? Vamos verificar a tradução delas, né? Espero que vocês tenham treinado aí na sala de aula porque é importante. Agora acompanhem comigo o significado delas. Anotem aí e verifiquem suas anotações, tá bom? Veja então. A primeira palavra que eu tenho é restaurant, ok? Como o próprio nome já diz, é uma palavra bem cognata, né, gente? Restaurant significa restaurante, ok? Anotem aí. Se vocês perderam essas anotações durante as nossas aulas, é uma boa oportunidade para revisar e anotar também se tiver faltando alguma, ok? A palavra... a próxima palavra do vocabulário eating out que eu tenho é a palavra pub, ok? que significa bar, pub, bar. Agora eu tenho o drive-thru, ok? Que é um restaurante, é um tipo de lanchonete, né? Onde os carros entram e fazem seus pedidos, né? Vou apenas nomear como lanchonete drive-thru, ok? Eu tenho agora o snack bar, o snack bar que é lanchonete, ok? De um modo geral. Onde você entra, senta e come, ok? Agora eu tenho o fast food restaurant, né? Que é aquele restaurante que você tem comidas prontas, rápidas, né? Geralmente as pessoas que têm mais pressa usam esse tipo de restaurante. Restaurante fast food, ok? Eu tenho o bistrô, né? Que eu traduzo como bistrô também, né? O bistrô é um restaurante chique, mais elegante, né? Sofisticado. E o café, né? Que é cafeteria, né? Onde você vai tomar um cafezinho, comer um croissant, um pãozinho com manteiga. Ok, gente? Então aí vocês têm os principais lugares que vocês precisam aprender na língua inglesa sobre eating out, né? De comer fora. Porque aí são palavras muito importantes, né? São places, são lugares importantes. Tá bom? Bom, gente, vocês então acompanharam aí esse tipo de vocabulário. Agora nós vamos dar início ao nosso estudo de gramática. Uma das duas gramáticas mais importantes, né? Que vimos na unidade, nessa unidade 4, foi o uso do used to, né? Vamos relembrar por que eu tenho que usar o used to agora. Acompanhe então comigo na próxima imagem. Bom, primeiro preciso relembrar para que serve o used to. Eu uso o used to para falar sobre situações que eram hábitos há um tempo atrás, né? Era um passado bem distante, onde você tinha um hábito de fazer uma determinada ação e você não tem mais esse hábito, ok? Então eu só vou utilizar o used to para relacionar hábitos que você tinha. Esses hábitos não existem mais, tá? É um tipo de passado o used to também. Por isso que é importante a gente saber que você fala de coisas do passado. Então você precisa saber usar quando utilizar o used to e quando utilizar o simple past, né? Os dois são passados, mas cada um tem suas funções distintas, ok? As frases que tem ali estão dizendo o seguinte, ó. Used to is generally applied to demonstrate past habits people don't do anymore. Então é isso que eu acabei de falar para vocês, né? O used to é geralmente aplicado para demonstrar hábitos antigos, passados, que as pessoas não fazem mais. A outra informação que tem aí na imagem é o seguinte. To make the sentences is important to place used to after the subject, né? Então para montar frases com o passado do used to, eu vou precisar colocar o used to depois do sujeito, ok? Então é sobre essa estrutura que nós vamos ver agora o próximo vídeo. Acompanhe as frases sendo feitas aí com a estrutura do used to. Observe. Subject plus used to. They used to have coffee in Barclay Café. She used to eat out in a Japanese restaurant. He used to sing pop at college. Subject plus used to. Então gente, vamos relembrar a estrutura do used to, ó. É sempre assim. Observe como você está mostrando aí. Subject, sujeito, mais o used to. Olha a frase, o sujeito they, o used to ali, verbo principal, né? They used to have coffee. Have é o verbo principal, ok? E o restante do complemento, né? Eles costumavam a tomar café nesse café aí, nessa cafeteria, né? No Barclay Café, ok? Vamos continuar vendo exemplos dessa estrutura. Acompanhe a próxima frase. Vamos ver, então. A próxima frase que vocês estão vendo aí é She used to eat out in a Japanese restaurant. Ela costumava comer fora em um restaurante japonês, né? O sujeito she, o used to e o verbo eat, né? Vocês estão vendo aí nessa frase, obedecendo a estrutura que vocês estão vendo sobre sujeito, mais used to. E verbo principal também. Vamos para outra frase agora, demonstrando essa estrutura. Vamos acompanhar. Observem aí o Sammy, né? Ele está cantando. E olha só a informação que diz. He used to sing pop at college, né? Ele costumava a cantar música pop na faculdade, ok? Olha só a expressão used to depois do sujeito e antes do verbo principal, ok, gente? Relembraram, então, a estrutura de como montar as frases no used to? Aprenderam quando você deve utilizar essas frases também? Pois bem, vamos, então, agora ver os, né? Frases com used to sendo trabalhadas no dia a dia, porque é importante saber por que é tão essencial aprender a gramática, né? Então, observe agora as informações dos diálogos mostrando o used to sendo trabalhado no dia a dia. O Pedro ali está conversando com o seu amigo Sammy, né? E ele diz assim. Do you remember when we played tennis at downtown club? Você lembra quando jogávamos tênis no clube downtown? E o Sammy fala, of course, claro. Aí ele, o Pedro, retruca. I am thinking about playing again. Eu estou pensando em jogar de novo. Aí eu tenho a informação que eu quero, né, gente? A frase sendo utilizada. We used to be the best, né? Aí o verbo, a expressão used to sendo utilizada no dia a dia, ó. Ele diz o seguinte. We used to be the best, nós costumávamos ser os melhores, né? Com certeza, jogando tênis, ok? Então, vocês viram aí esse diálogo demonstrando o uso da expressão used to, né? No dia a dia, né? Remetendo ao passado, né? De hábitos que vocês costumavam fazer, que hoje você não faz mais, ok? Bom, essa foi uma das nossas gramáticas da nossa aula, né? Já vimos também o vocabulário de eating out. Agora vamos revisar um vocabulário que também foi importante, que foi sobre transportation, né? Que são os meios de transporte. Acompanhe aí o vídeo. Acompanhe aí o vídeo. Acompanhe aí o vídeo. O que é o vocabulário de transporte. Vocês têm a palavra bus, que significa ônibus, como vocês podem ver na imagem, ok? Vamos continuar vendo outras palavras também desse vocabulário, desse grupo de palavras de transportation. Eu tenho cab, que é táxi, ok? Cab, táxi. Anotem aí, né? Se vocês puderem, tá, gente? Airplane, né? Aeronáve, o avião, airplane, né? Os meios de transporte mais rápidos do planeta, né? E agora eu tenho o ship, né? Que é o navio, né? Esse meio de transporte enorme aí, ship, navio. Ok? Agora eu tenho a motorbike, né? Que é a moto, né? Conhecida popularmente como moto ou motocicleta, né? Que aqui na nossa região também o pessoal usa muito, né? Agora eu tenho o subway, que é o metrô, né? Que passa debaixo da superfície. Esse metrô aí é o subway. Você encontra muito no sudeste e no sul do Brasil. E por último, nós temos o boat, né? Que é o nosso meio de transporte mais usado aqui na nossa região, que é o barco. Boat, barco, ok? Vamos treinar agora o listening, ok? Que é o escutar a pronúncia dessas palavras em língua inglesa. É importante para que vocês possam interagir sempre, né? E saber, né, gente, falar inglês um pouquinho, nem que sejam esses vocabulários aí, com essas palavras que nós estamos ouvindo várias e várias vezes. Então, vamos escutar mais uma vez aí na sala de aula. Aproveitem, repitam, né? Com mais essa oportunidade. Depois a gente vai trabalhar com a tradução delas, tá bom? Observem aí. Bus. Cab. Airplane. Ship. Motorbike. Subway. Boat. Bus. Cab. Airplane. Ship. Motorbike. Subway. Boat. Bus. Cab. Airplane. Ship. Motorbike. Subway. Boat. Ok. Gente, então vamos lá. Vamos revisar, então, a tradução dessas palavras agora. Eu vou colocar aqui para vocês e vocês anotem, ok? A palavra bus, que significa ônibus. Ok? Bus. Ônibus. Agora eu tenho a palavra cab, que significa táxi, né? Bom, só lembrando que você pode falar em inglês também, táxi, ok? A palavra cab é muito utilizada na Inglaterra, enquanto nos Estados Unidos eles usam mais táxi. Não que vocês não vão ouvir também lá os americanos falando cab, tá? Mas é mais comum eles falarem táxi e que é também bem parecido, né? Na verdade é idêntico, né? Se não fosse o acento que tem na tradução táxi, ok? Agora eu tenho o airplane, que é avião. Ok, airplane, avião. Ship, navio. Motorbike, popularmente conhecido como moto, né? Mas, que significa na verdade motocicleta, tá gente? Esse é o nome real desse transporte. Motocicleta, motorbike. Subway, que é o metrô, né? Um trem que passa por debaixo da superfície. E por último, o nosso conhecido e famoso boat, que é barco, tá bom? Anotem aí se vocês por um acaso não conseguiram, durante as aulas, né? Anotar todas as palavras, ok? Isso é uma boa oportunidade aí pra vocês terem esse vocabulário sempre no caderninho de vocês aí, quando vocês precisarem falar, né? Alguma coisa em inglês, ok? Vamos agora pra nossa curiosidade do dia, que essa curiosidade é uma curiosidade que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Sobre meios de transporte, né? Os means of transportation, né? Sobre um dos mais rápidos. Então, vamos ver agora, na nossa sessão de curiosidade, no Did You Know, no curiosidade cultural, sobre o meio de transporte mais rápido do mundo. Vamos lá, então. O que eu acabei de relembrar com vocês foi aquele meio de transporte que é o mais rápido do mundo, né? Que foi criado no Japão ano passado, que é um trem que vai chegar a uma velocidade de 1.101 km por hora. Isso é muito, né, gente? Isso é muito rápido, ok? Japoneses sempre inovando aí nessa situação, nesse âmbito de transporte, ok? Que interessante, não é? Bom, agora deixando esse vocabulário de lado, que nós acompanhamos agora, né? Que vocês acabaram de ver, que isso aqui é de transportation, os meios de transporte. Vamos relembrar agora o uso da gramática do immediate future, do futuro imediato. Acompanhe a próxima imagem, então. Vamos lá. Quando queremos expressar alguma coisa, né, que nós planejamos, ou alguma coisa que temos certeza que vai acontecer, nós utilizamos a expressão, né, going to, ok, gente? To make the sentences, it's important to place going to after the subject, né? Para fazer as frases, é importante colocar o going to depois do sujeito, antes do verbo principal, ok? Ok, gente, então vamos acompanhar um vídeo agora, que vai mostrar para vocês a estrutura do immediate future, do futuro imediato, sendo aplicado, tá bom? Então, observe o passo a passo que essas frases são originadas. Vamos lá. Sujeito, também vou utilizar o verbo to be nessa estrutura. Verifiquem a frase, então, olha só. They are going to get a bus in few minutes. Eles vão pegar um ônibus em alguns minutos. Como eu falei para vocês, o futuro imediato é um futuro que está para acontecer, que você tem certeza que vai acontecer. Eles estão na parada de ônibus, porque eles estão esperando um ônibus e com certeza um ônibus vai vir. Então, nesse caso, eu expresso essa situação dizendo, they are going to get a bus in few minutes. Eles vão pegar um ônibus em alguns minutos, tá? Agora, tentando, né? Prestando atenção à estrutura que eu falei a vocês, eu começo a frase com... Há frases afirmativas, tá, gente? Começo com o sujeito, que vocês estão vendo que é o they. O verbo to be, ele é usado nessa estrutura, é o verbo auxiliar do immediate future. Então, você precisa colocar. E o verbo to be para o sujeito they é o are, ok? Depois que você adiciona o verbo to be, você vai posicionar o going to logo em seguida. E, por fim, coloca o verbo principal da frase, que é get, ok? Aí eu termino com o meu complemento, get a bus in few minutes. Vamos ver mais exemplos mostrando que é igual, a estrutura acontece sempre nessas frases. Vamos lá. Agora, vocês observem que a moça está arrumando a mala, né? She is going to move to Belém tomorrow. Ela vai se mudar para Belém amanhã, tá? O verbo to be dessa frase é o is, né? Porque eu tenho o sujeito she, né? Ele é o verbo auxiliar ali, tá, gente? É o verbo auxiliar do futuro imediato. Sempre vou utilizar, sempre, tá? Não é opcional, não. Ele vai aparecer ali. Depois o going to e o verbo move, ok? Vamos ver outro exemplo mostrando essa estrutura, como montar as frases, para vocês memorizarem, então. Observem a próxima oração. He is going to buy food this morning. Ele vai comprar comida nesta manhã, tá bom? Então, ali eu tenho o he, que é o sujeito. O is, que é o verbo to be, going to e o verbo principal buy. A expressão this morning significa nesta manhã, né? Eu posso usar ela para determinar situações futuras? Posso, porque a manhã é longa, né, gente? Ele pode estar falando no começo da manhã, dizendo que até o final da manhã ele vai fazer isso. Ele vai fazer compras, ok? Vamos agora, então, verificar outros exemplos, ok? Que vocês vão presenciar agora o mini-dialogue, né? Os mini-dialogues, que vai mostrar para vocês justamente como que esse sujeito, aliás, como que essa expressão de futuro é utilizado também no dia a dia. Olha só. Pedro e o Sam me conversando. Are you still going to move to Fortaleza? Você ainda vai se mudar para Fortaleza. É uma frase interrogativa. A professora Cristiane vai falar mais sobre essas frases interrogativas daqui a pouco. Mas ali vocês já podem ver a presença, né, dessa frase interrogativa usando o going to, ok? É usado no dia a dia, como vocês podem ver. E o Sam me fala. Of course, I have great plans to do em Ceará. Claro, eu tenho muitos planos, né, para fazer lá no Ceará, que é o estado onde está Fortaleza. Aí eu tenho o Pedro dizendo. I am thinking about moving to a Brazilian Coast City, né? Eu estou pensando em me mudar para uma cidade litorânea também. Aí o Sam me diz. It is better. É ótimo, né, que você faça isso, ok? Vamos ver outro diálogo. Julia e a Dani agora. I saved enough money to buy a new car. Olha só, ela está dizendo que ela guardou dinheiro suficiente para comprar um carro. Então, ela está se planejando. Então, é uma situação que eu tenho que usar o going to, né? A Dani diz. When are you going to buy one? Quando que você vai comprar um? Aí a Julia diz. I am going to buy one this weekend. Eu vou comprar um neste fim de semana. E a Dani diz. Let's get a ride someday. Vamos, né, passear qualquer dia desse. E a Julia fala sure, né? Ali eu tenho várias frases ali na forma afirmativa sendo utilizada com o going to, né? I am going to buy one this weekend. Para vocês verem como em situações diferentes eu uso o going to. E por fim, agora esse próximo mini diálogo. Observem aí. What are you going to do tonight? Outra frase question, interrogativa, né? E a Dani diz. I am going to visit my boyfriend. Eu vou visitar o meu namorado. Aí o Solomon fala. Oh, how is he? Como que ele está? He is fine. He misses all of you guys. Ele sente falta de todos vocês, tá bom? Vocês também viram nesse diálogo mais uma situação mostrando o que o going to é usado no dia a dia em situações diferentes. Tá bom, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.